Terminou hoje em São Paulo a sexta Expo Catadores. O evento começou na última segunda-feira e recebeu cerca de 6 mil visitantes e profissionais do setor de reciclagem. Deu para conhecer o trabalho que diversas empresas realizam em parceria com catadores de materiais recicláveis. É o caso de um projeto com mais de 12 anos na usina hidrelétrica de Itaipu Binacional. Um desses programas foi o Coleta Solidária, que é um programa que trabalha diretamente com os catadores de materiais recicláveis. Na região da Itaipu, que nós chamamos de Bacia Hidrográfica do Paraná 3, que corresponde a 29 municípios. Então, desde 2003, nós temos trabalhado com esse segmento. Além do trabalho de responsabilidade social que diversas empresas desenvolvem com o público catador, também dá para conferir artesanato. É o caso desse daqui. Tem boneca, cestos de vime, tudo feito com material que antes ia para o lixo. E a artista é a dona Conceição, lá de Belo Horizonte. Conceição, há quanto tempo já que você trabalha com artesanato? Desde 2001. E você também ajuda no trabalho de reciclagem, perto da sua casa? Também ajudo. Quando é necessário, a gente vai e pega no pesado também. O produto que vai para o lixo vira um luxo, né? Que são peças decorativas e apresentáveis também. Mas a exposição não ficou só nos estandes. Uma marcha organizada nesta manhã levou dezenas de catadores às ruas da capital paulista. A ideia foi mostrar para a população as principais bandeiras de luta do movimento. A gente está buscando a valorização do catador enquanto reciclador. A gente quer reconhecimento por ser catador. Uma forma da gente mostrar para a sociedade que o que ela está fazendo, o gesto simbólico de pegar e separar seu material e doar para as cooperativas, está significando também uma inclusão não só social, mas econômica e ambiental. Além de ser um segmento de inclusão social e proteção ambiental, o setor de reciclagem gera 24 bilhões de reais a economia por ano no Brasil. Também há uma série de políticas públicas desenvolvidas nessa área. O programa Cataforte, por exemplo, existe desde 2009 e ajuda que cooperativas e associações se organizem em redes solidárias. Assim, conseguem prestar serviços de coleta seletiva para prefeituras e realizar tanto a comercialização quanto o beneficiamento de produtos recicláveis. Já o programa ProCatador busca melhorar as condições de trabalho desses profissionais, incluindo capacitação, aquisição de equipamentos, máquinas e veículos, implantação e adaptação de infraestrutura física. O Prêmio Cidade ProCatador tem o objetivo de reconhecer boas práticas dos municípios, voltadas para a inclusão social e econômica de catadores de materiais recicláveis na implantação da coleta seletiva. Na edição deste ano, 68 municípios se inscreveram para concorrerem a prêmios de até 120 mil reais. Quatro cidades foram vencedoras. A gente selou um pacto coordenado pela Secretaria de Governo, pelo Ministério de Meio Ambiente, junto aos empresários, no sentido de agregar os catadores cooperados dentro da cadeia. Então eles vão passar a ser remunerados não só pelo resíduo que eles coletam, mas pelo serviço que eles prestam.